Daniel Matos, pergunta pra você. Você conhece Sebastião Coelho da Silva? Sabe quem é? Agora eu sei. Sabe quem é? Agora eu sei. Sebastião Coelho da Silva, desembargador aposentado, foi bastante corajoso. Ele estava fazendo a defesa do primeiro réu julgado pelos atos do 8 de janeiro, lá no STF, no Supremo Tribunal Federal. E ele expôs ali algo que muita gente gostaria de ter dito lá no Supremo, mas não teve coragem. Sebastião Coelho teve coragem. Falou algo frente a frente com os ministros do Supremo e nós vamos acompanhar o que ele disse agora. Veja se você que nos acompanha se identifica com isso. Eu quero dizer com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a vossa excelência, porque eu não sou o homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas. Muitas. Não vi no velório de Sepunda Pertence, a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas vossa excelência tem que ter a consciência que vossa excelência são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que vossa excelência tem que saber e alguém tem que dizer isso diretamente. 7 horas e 51 minutos. Repita. O resultado disso foi o seguinte, o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, determinou a abertura de uma reclamação disciplinar contra o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, o Sebastião Coelho da Silva. O objetivo da investigação é apurar se ele incitou atos golpistas durante o exercício da magistratura. O Corregedor também determinou a quebra do sigilo bancário do desembargador, no período entre 1º de agosto de 2022 e 8º de janeiro de 2023, para identificar se ele financiou atos antidemocráticos. O desembargador aposentado tem 15 dias para apresentar defesa. Foi defender alguém e agora vai ter que se defender. Daniel Matos, um minuto. Paulo Caetano, ele falou que quase metade da população ali queria ouvir, mas ali naquela função dele, acredito, não sou advogado, mas ele prejudicou ali os clientes dele, as pessoas ali, porque fazer uma declaração na frente das pessoas que vão te julgar, ou ele já sabia da decisão também, né? E aí jogou para a torcida, e aí outra coisa também, igual a gente comenta, né? A capivara dele vai ser puxada e todo mundo, e ele, será que o telhadinho dele é corretinho? Ele se expôs de uma maneira, foi corajoso? Foi. Só que assim, falar é fácil, né? Aí agora vão vir as acusações contra ele, vão levantar toda a vida dele, tomara que não se encontre nada. Porque se encontrar alguma coisa ali na capivara dele, vai ficar ruim para ele. Mas de qualquer maneira, acho que a atitude dele, como torcedor, como político, ok, mas acho que ele naquela função ali, que ele tinha que defender os clientes dele, ele acabou prejudicando. Tanto que já teve a condenação, claro, com o Alexandre de Moraes, mais uma vez ele foi a estrela, né? Com a condenação pesada, e o Nunes ali veio numa... mais apaziguado. Mas como que alguém vai votar ali a favor de um cara que está ali acusando, acusações graves, falando o que a população quer ouvir, e não o que o seu cliente precisar? Professor Jorge. Olha, ele utilizou uma palavra, o mais sodiado, e aí você lembra que é um termo que tem toda, toda a característica de propaganda. O BBB, o mais sodiado, não é isso? E aí o pessoal vota pelo mais sodiado. O filme, os mais sodiados, de Quentin Tarantino, um filme fantástico com o Jackson. Ou os sodiados do caçamento. Então ele usou uma palavra simplesmente marqueteira. A resposta do Alexandre de Moraes foi interessantíssima. A ordem dos advogados está para defender a democracia. Fernando Tupan, um minuto. Ah, tomara que a ordem dos advogados do Brasil defenda mesmo a democracia. Porque o que a gente viu, um comentário desse assim, que todos nós sabemos que é uma realidade, que muita gente não suporta os ministros do Supremo, eu não tenho nada contra eles. A única coisa que eu contesto mesmo são algumas decisões que eles tomam, por exemplo, que é falar fora dos altos. Eles têm que se manifestar nos altos. Não ficar fazendo esse joguinho aí para impulsionar a guerra entre a esquerda e a direita. O Brasil precisa apaziguar. E como que vai apaziguar? Se um ministro vai condenar uma pessoa há 14 anos, sendo que não tem uma filmagem dele, Paulo Caetano, sem ter um soldado falando que ele realmente foi pego com a mão na botija. Como que nós vamos fazer isso? Isso é democracia para mim e não é, Paulo Caetano. Democracia é justamente respeitar os direitos dos outros. O Cássio Nunes estava muito certo. O que houve foi uma depredação. Não teve tentativa de golpe nenhum, porque não foi puxado um canivete, Paulo Caetano. Não foi disparado um tiro. Não teve caminhões nas ruas, não teve nada. Esse golpe, eles falam que é golpe, deram um golpe na Dilma. Que golpe na Dilma? Dilma fez burrada na época e caiu. E vai continuar assim. E eles são a esquerda. Se você for usar a mesma analogia, a esquerda está tentando dar um golpe nos brasileiros. É isso que está acontecendo. Segura, segura. Dá só uma seguradinha para nós. Pamela Bussolinho, eu quero te ouvir a respeito da fala do desembargador aposentado, agora advogado de defesa, do primeiro réu julgado lá. O Sebastião Coelho da Silva. Bom, o que ele utilizou ali, Paulo Caetano, foi uma técnica dentro da sustentação oral dele. Então, o que ele diz? Que hoje, aquelas pessoas... É difícil eu comentar, porque eu não posso comentar o que eu gostaria. Então, eu tenho que ficar dando voltas, tá, gente? Então, vocês me desculpem. Mas, assim, o que ele quer dizer? Os senhores hoje são odiados dessa forma por decisões, por sentenças que fogem o direito. Então, as pessoas olham para aquilo e não gostam. Por exemplo, vamos dar o exemplo, vamos partir para o exemplo. Foi votado há anos atrás, lá na Câmara, lá no Congresso, o fim do imposto sindical. Esses dias, eles tratoraram o Congresso e votaram para votar, voltar para a volta da cobrança obrigatória deste imposto para todo mundo. Mudou o nome, botou um nomezinho bonitinho, tal, mas tratorou o Congresso. E todo mundo agora vai pagar. Novamente, uma coisa que já tinha sido decidida pelos representantes do povo. Aí, o povo vai falar que gosta desses juízes, vou chamar de juízes, tá? Outra coisa, o Alexandre deu uma, que não é o nosso carioquinha, glória a Deus por isso. O Alexandre condenou o cara há 17 anos, por exemplo, pelo voto dele, certo? Aí, a gente olha para o nosso dia a dia aqui e vamos, então, para a nossa região. Aquele rapaz que matou a Jaciara, a Kogler, com 25 facadas, matou a esposa. A filha encontrou a mulher esfaqueada, com 25 facadas dentro do banheiro. Ele pegou 16 anos. O STJ reduziu para 16 anos a pena da Elize Matsunaga, que matou e esquartejou o ex-marido. Então, assim, aí ele vai me dar 17 anos para um cara que não tem ali a devida comprovação sequer que ele quebrou, de fato, alguma coisa. Então, são umas loucuras que o desembargador trouxe ali, na fala dele, dessa maneira. Olha, vocês estão se exacerbando tanto nas sentenças, no sentido de defender o interesse de vocês, que vocês estão sendo pessoas odiadas. Voltem atrás, voltem para o direito, para que as pessoas não vejam os senhores dessa forma. Isso que ele quis dizer. Mas o que aconteceu foi que ele acabou expondo novamente o autoritarismo da corte, que já está mandando quebrar sigilo bancário, já está processando ele, já está atrás dele, querendo a cabeça dele. Então, acaba que ele expõe mais uma vez, e quem sabe para o mundo, porque o mundo começa a veltar os olhos para o que está acontecendo aqui no Brasil, sobre o autoritarismo da corte. Então, nesse ponto, ele foi esperto. Ângelo Rigon. É, só para dizer que é o CNJ e não, o STF, que mandou... Ah, adivinha quem que comanda o CNJ, Ângelo Rigon? Vai, Ângelo. Vai ter a composição do CNJ. Está repetindo. Foi o CNJ, não foi o ministro Moraes, e me admiro, faltou colocar o que o Moraes falou, domingo no parque, ele achava que era domingo no parque. Sendo domingo no parque, então você pode fazer o que você quiser. É como se não houvesse justiça. Já que é para comparar, vamos comparar com um brasileiro que esfaqueou a mulher nos Estados Unidos e pegou perpétua. Isso sim é justiça. Isso sim é justiça. Então, a gente tem que fazer a comparação com o gente que está à frente da gente, não com quem está atrás, porque é a gente mesmo. A gente vive aqui, hoje mesmo, criticamos um monte de coisa. O advogado, ele não fez. Na minha opinião, eu discordo da opinião do Paulo, ele não foi corajoso, ele foi desrespeitoso. Ele estava na sede de um poder. Nenhum advogado que eu conheço, pode ser que aqui tenha, pode ser que Maringá tenha, pode ser que no Paraná tenha. Mas eu nunca vi, numa sessão do STF, um advogado ser tão desrespeitoso quanto esse. mesmo porque ele não falou dos clientes, ele não defendeu os clientes, ele defendeu a ele, porque ele estava, ele está respondendo por atacar justamente pelo mesmo crime dos clientes. É isso que aconteceu ontem. Imagino eu que agora a OAB, já que ele não é mais desembargador, vai tomar as medidas que têm que ser tomadas, porque existe regra para isso. Quem, Rafael? Como respeitamos ela, passamos por cima. É, mas tem uma coisa chamada paridade de armas. Todo mundo acha que o advogado é um ser, é um ser, que ofensas? Que ofensas? O senhor se sentiu ofendido? É, ofendeu. O artigo 133 da Constituição Federal fala o seguinte, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. O que realmente ele acabou falando que excedeu os limites na sua sustentação oral, que é uma manifestação inviolável da sua profissão. Porque se ele não for respeitado como defensor dos réus lá, como advogado, quem que tem que ser respeitado ali? Os ministros, em nenhum momento, foram desrespeitados por ele, pelo advogado. Então nós temos que entender o seguinte, o advogado não é o vilão da história. O advogado realmente está ali para administrar a justiça. A justiça, pelo qual, inclusive, o STF não está administrando conforme deveria. 17 anos pautado em filmagens dizendo assim, ó, eu vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar, e não tem filmagem dizendo que quebrou, que executou o que ele falou. Isso é inadmissível. Aí isso vai, inclusive, de encontro com o princípio da legalidade. Então veja, o que o Nunes, inclusive, colocou ali, desmantelando as acusações, inclusive a indenização do rapaz, eu acho que até agora foi o mais sensato. E eu estou aqui muito ansioso para ouvir o voto do Zanin. Eu não sei se ele acabou manifestando seu voto. Mas eu realmente estou muito ansioso para o que ele acha. Agora, somente o Alexandre de Moraes e o Nunes, né? Então, assim, o que o Nunes acabou ponderando é isso. É isso. Agora, colocar 17 anos uma pessoa que realmente não tem materialidade nenhuma delitiva, isso aí é para brincar com a nossa cara. Posso fazer uma pergunta? E a outra situação... Posso fazer uma pergunta? Se fosse o pessoal do MST que tivesse quebrado, você ia usar a mesma argumentação? Ele ia pedir perpétua. Não, não, professor, é com ele. Deixa eu terminar. Não, não, não. Estou falando... Eu vou responder ou não vou? Eu vou responder ou não vou? Nós não estaríamos aqui. Ah, eu vou responder ou não? A perpétua do professor aqui tem que falar para o Rigon, que eu fiquei impressionado. Eu quero ouvir você. Impressionado ele ter defendido a prisão perpétua. Parabéns para você, Rigon. Parabéns, parabéns. Não responde. MST. Eu sou contra o Pedro de Moraes. MST. MST. De qualquer forma de invasão de terra sem passar pela reforma agrária é crime. E precisa pagar por isso. Simples. Invadir. 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 É crime. Ele não falou de invadir. Agora me fala uma coisa. Ele perguntou. Perguntou outra coisa. E agora... MST. Ô, Paulo. Posso concluir? Você já respondeu. Não, exatamente. Posso concluir. Vai, concluir. Vai rapidinho. É divisão perpétua. Agora os caras cometeram um crime porque invadiram os prédios públicos. Ó, eu vou encerrar. Correto? Invadir a sua casa. Invadir a sua casa é crime. O dia 8 de janeiro os caras destruíram patrimônio público. Pode seguir. Os caras destruíram prédios. Invadir a sua casa é crime. Corta. Cortou? Cortou?